Temos o número 43.249. Agora quero que pensem no que estes dois 4s representam e quantas vezes mais representa este primeiro 4, este à esquerda, do que este 4 à direita. E convido-vos a pararem este vídeo e pensarem nisso. Então vamos apenas focar-nos no que cada um destes algarismos representa. Então, o 9 está na casa das unidades. Literalmente, representa 9 unidades. Este 4 à direita está na casa das dezenas. Então, literalmente, representa 4 dezenas. Ou 4 vezes 10, ou 40. Este 2 está na casa das centenas. Então, literalmente, representa 2 centenas, ou 200. Este 3 está na casa dos milhares. Então, representa 3 milhares. E depois o 4 à esquerda está na casa das dezenas de milhar. Dezenas de milhar. Então, literalmente, representa 4 vezes 10 mil. Ou 4 dezenas de milhar. Ou 40 mil. Então, vamos, efetivamente, comparar o valor deste aqui e deste aqui. Então, qual é a diferença entre 40 mil e 40? Bom, 40 mil tem 4 zeros. Enquanto que 40 tem só 1. Então, se quiséssemos ir de 40 para 40 mil, teríamos de adicionar mais 3 zeros. E, na realidade, sabemos como fazer isso. Poderíamos adicionar mais 3 zeros, multiplicando por mil. Então, 40 mil é igual a mil vezes 40. Ou poderíamos dizer que o 4 à esquerda, este 4 com o círculo azul à volta, representa mil vezes o valor do 4 com o círculo amarelo à volta. Agora, uma outra forma de pensar nisto é, de cada vez que movemos o valor posicional para a esquerda, como vemos aqui, isto são as dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhar, estamos a multiplicar o que esses valores posicionais representam por um fator de 10. Então, se formos deste 4 para este 4, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vamos multiplicando o valor posicional por 10. E vemos isso com estes valores posicionais. Os valores posicionais aumentam de cada vez por um fator de 10. Então, se formos desta posição para esta posição, e se tivermos exatamente o mesmo algarismo nas duas posições, multiplicando 3 vezes por 10, será o mesmo que multiplicar por mil. Então, o que quer que seja que isto representa, multiplicamos-lo por mil e obtemos o que isto representa.